Em Camboriú, famílias estão ocupando um terreno desde sábado. A informação é com ele, Arthur Bezerra. Qual o motivo dessa situação? Caleb, um grupo de cerca de 50 pessoas tomou terras demarcadas que ficam na rua Avelino Bernardi, na localidade da Toca, em Camboriú. Isso foi no sábado de manhã, por volta das 7 horas da manhã. A polícia foi acionada para atender a ocorrência que foi tratada como invasão de propriedade. De acordo com a Fundação do Meio Ambiente, essa é uma área particular. É um empreendimento que está embargado desde 2015. Por quê? Por ser uma área de preservação permanente, uma APP. E aí, por conta disso, houve uma intervenção, inclusive, do Ministério Público. Desde então, essa área ficou parada, embargada. A partir daí, então, houve essa ação na esfera judicial entre a empresa e o judiciário. E aí, no sábado de manhã, aconteceu aí essa ocupação por essas cerca de 50 pessoas. De acordo com a Fundação do Meio Ambiente, que esteve ali na região, nesse local, no sábado de manhã, para tentar compreender a situação, as falas são um pouco contraditórias. Existem ali pessoas que têm casas, que moram em Camboriú. Algumas são residências alugadas, mas são pessoas que moram em Camboriú, que residem, trabalham, mas que acharam-se no direito de invadir a terra, essa área privada, autodeclarando o direito habitacional. Então, eles acham que podem ter o direito de fazer essa invasão e reservar um pedaço daquela terra. Outros declararam que compraram aquela terra, aquela região ali, de grileiro, mas não manifestaram, não apresentaram nenhuma documentação, nenhum recibo, nenhum contrato de compra e venda, e estão lá delimitando a região e montando barracas. Não tem nenhuma edificação sendo executada nesse terreno. Nós temos uma fala do presidente da FUCAM, a Fundação do Meio Ambiente, o Júnior Mafra, que nos explicou qual é a atuação do município nessa situação e também o que fez a empresa responsável pelo terreno. Vamos ouvi-lo. A Prefeitura de Camboriú segue monitorando a invasão aqui em Camboriú. A Secretaria de Assistência Social já se fez presente, ofertando as políticas públicas socio-assistenciais. A FUCAM acompanha sobre a ocupação de área de preservação permanente da área. A Secretaria de Obras se teve presente. A Secretaria de Planejamento Urbano também monitora a área, defesa civil, vigilância sanitária. E o Conselho Tutelar também vai dar assistência sobre as crianças e adolescentes que estão ali naquela ocupação irregular. Já entramos em contato com a empresa, a empresa já fez o boletim de ocorrência, já ingressou com a ação de reintegração de posse e a gente aguarda a decisão do juiz para que a gente possa também dar apoio, assistência às famílias e também possa desocupar toda a área. É isso, Caleb. Esse boletim de ocorrência, de acordo com a FUCAM, foi registrado no sábado. Então, agora a situação está sob análise do juiz. A empresa é da cidade de Blumenau e o advogado está vindo para Camboriú para poder tentar uma audiência com o juiz para conseguir essa liminar. E a gente segue acompanhando esse caso aqui da cidade de Camboriú. Muito obrigado, Arthur Bezerra. Informação, grande repercussão no fim de semana. Isso já aconteceu em Balneário Camboriú, na Vila Fortaleza. Alguém se apropriou da posse, do espaço, tomou conta, não, agora é meu esse lugar aqui, tomei conta, e aí fracionou os terrenos e foi vendendo, 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 que é hoje que nós chamamos de Vila Fortaleza, que é uma situação que não se resolve, as terras têm dono, têm uma família proprietária e não conseguem retirar as famílias de lá. E se isso acontecer em Camboriú, se não tiver uma intervenção firme, real, do que está acontecendo e resolver isso que nós estamos vendo aí, podemos ter um problema social gravíssimo no município. Cada um tem a sua razão, seja ela ideológica, seja ela relacionada à compra de um terreno, mas não tem um contrato. Às vezes fazem um contrato de gaveta qualquer e diz, não, comprou. Mas eu acho interessante, se é uma área de proteção ambiental, como que eles conseguiram deixar como ela está aí hoje? Olha aí, ó, e a fiscalização. Quem falhou, até porque a Fundação do Meio Ambiente da Cidade de Camboriú, a FUCAM, está sob investigação do Ministério Público, teve, Ministério Público Camboriúense, teve ação do GAECO, na residência de ex-integrantes, servidores e ex-servidores da Fundação, e que, inclusive, dois vereadores também estariam envolvidos nessas irregularidades para a liberação de terrenos, terraplanagem. Ficou pensando, que interessante, né? Olha, tem notícia aí chegando, você pode ter certeza, e uma hora a casa vai cair. Agora é através da investigação e do documento, quando chegar ao nosso conhecimento, a divulgação das notícias. Mas esse tipo de situação, gente, se deixar, vai virando moda, como já acontece em outras localidades do nosso país.